Dizem-nos para representarmos todos os valores possíveis de H numa reta numérica. Esta inequação é particularmente interessante porque temos aqui um módulo. O que vamos fazer é resolver esta inequação de forma a determinar o valor absoluto de H e, a partir daí, poderemos encontrar o valor de H. Para isso, vamos isolar o módulo de H num dos lados da equação. E a maneira mais fácil de fazê-lo é somar 19 e 1 meio ambos os lados da equação. Normalmente, gosto mais de representar sobre a forma de fração imprópria, mas não é muito difícil fazer contas com 1 meio. Por isso, vamos somar 19 e 1 meio ambos os lados desta inequação. Mais 19 e 1 meio deste lado da inequação. Isto é uma inequação, não é uma equação. Este sinal é de desigualdade, não de igualdade. E mais 19 e 1 meio do outro. No lado esquerdo, estes dois cancelam-se, o que era, evidentemente, o objetivo. E ficamos do lado esquerdo com o módulo de H, que é menor que... Temos 19 e 1 meio menos 12. 19 menos 12 é 7 e, por isso, o resultado vai dar 7 e 1 meio. Então, o módulo de H é menor do que 7 e 1 meio. O que é que isto nos diz? Diz-nos que a distância... Uma outra forma de interpretar isto... Lembrem-se que o valor absoluto é o mesmo que a distância a zero. Então, outra maneira de interpretar este enunciado é dizer que a distância de H a zero é menor do que 7 e 1 meio. Que valores de H ficarão a uma distância menor do que 7 e 1 meio? Poderão ser valores inferiores a 7 e 1 meio e superiores a zero, ou igual a zero. Deixem-me escrevê-lo assim. Então, H pode ser inferior a 7 e 1 meio, mas o valor não poderá ser muito negativo. Se for menos 3, está tudo bem. Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, ainda está tudo bem. Mas, por exemplo, com menos 8, o valor absoluto deixa de ser inferior a isto. H também tem de ser maior do que menos 7 e 1 meio. O que quer dizer que qualquer valor entre menos 7 e 1 meio e 7 e 1 meio vai estar a uma distância de zero inferior a 7 e 1 meio. Deixem-me representá-lo numa reta numérica, que, aliás, é o que se pede. Esta é a reta numérica. Aqui ficou zero. E vamos marcar alguns pontos. Por exemplo, aqui ficou 7, aqui o 8, aqui fica menos 7 e aqui fica menos 8. Que números fica uma distância de zero inferior a 7 e 1 meio? Bem, 7 e 1 meio fica exatamente à distância de 7 e 1 meio. Por isso, não podemos considerá-lo. Vamos desenhar um círculo em 7 e 1 meio. E o mesmo se passa com menos 7 e 1 meio, já que o seu valor absoluto é exatamente igual a 7 e 1 meio. E o valor absoluto de H tem de ser menor do que 7 e 1 meio. Nenhum destes números pode ser considerado. Nem o 7 e 1 meio, nem o menos 7 e 1 meio. No entanto, tudo o resto que está a uma distância inferior a 7 e 1 meio, a partir de zero, é válido. Tudo o resto é válido. E tudo o que estiver a uma distância maior do que 7 e 1 meio, não pode ser considerado. E já está.